Bom dia, sábado, hoje é sábado, 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 tchau filho, vai comprar pão? E vovô, tchau vovô, tchau vim da산, dá tchau com a mamãe que você vai passear, tchau, tchau. Tchau amor, tchau vinho, e a chave do carro. Deus abençoe Deus abençoe Ai que legal filho Você abençoou a Bisa Olha o sapato da Bisa Que bonito Que você estava olhando Ai que legal filho Olha o sapato da Bisa Que lindo É filho Aqui no shopping rapidinho Comprar o presente do Bernardo Faz aniversário um aninho Já fez na verdade Mas a gente vai levar o Gabs hoje na festinha dele Estou apaixonada num look Gente Eu levei pro Réveillon Acabei não usando E não vi a hora de estrear Da Tchart Claro Feminino Confortável Você fica pronta E vai Sabe Não vi o Rublo Esse balão Eu te quelques Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico No valão mágico Deixa o meu chinelo aí, Gabriel Que eu ganhei do seu pai Menino Gabriel, me respeita Me respeita O que você quer aqui? Então pede Ele já vai brincar com o aniversariante Adorei fazer a live maquiando com vocês Aí vocês pediram pra eu mostrar o look É um vestido de cedinha Coloquei com tênis Porque sou dessas Tirei minha bolsa do armário Que fazia tempo que eu não usava E coloquei essa jaquetinha curtinha Pra dar um ar despojado Tô indo com o cabelinho assim Mas eu vou soltar Então é isso Tô indo jantar Tô ficando perigosa Mariana, tô filmando Vai assim É doideira hein É sobre isso A reunião hoje é sobre isso Não vale, presta atenção Calma Real Tô ficando perigosa Tô ficando perigosa Nossa, eu vou ser melada Amiga, vou tirar aqui pra não ficar Comprometedora, né? Oi E aí, vocês estão aí Vamos falar uma coisa polêmica Aí a Mari, tá, então calma Vou pensar uma coisa polêmica Não é tão comprometedora Vamos falar da Mari Não, não tá tão polêmica Não tem novidades assim A gente não vai poder falar agora Mas tem Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Gente, como eu amo Eu amo o pagodinho Tchau 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 E aí E aí Você veio comprar o café da manhã da família? Oi? Encosta aqui no teto, encosta Aê, fortão Vamos, vamos, vamos O que você quer? Você quer doce? Você quer salgado? Você quer pão? Pão? Você quer o quê? Dá um sorrisão, dá um sorrisão pro papai, ó Tá sorrindo pro vovô Gente, eu não filmei Mas eu levei minha avó pra tomar gelato Minha avó Cecília, ela tá aqui em São Paulo E aí eu levei ela pra tomar gelato Lá na gelateria, lá na San Lorenzo Eu nem filmei A gente ficou conversando, dando risada Tava o Breno lá, fiquei com o pai A gente ficou conversando Ela amou Ainda bem Viemos comprar um presente pro filho do varalho e da Mel O Bernardo Amigo do Gabriel Amigo do Gabs Um dos melhores amigos, inclusive E a gente veio aqui escolher o presente Por isso que estamos atrasados pro aniversário Mas já já a gente chega Se o Gabriel acordar Olha só, eu fiz um peixinho ao champignon Cebola e alho Uma salada e um arroz integral E eu fiz pra minha avó com farofa Que ela não queria arroz Tá gostoso, vó? Tá muito bom Não pode mentir, hein, vó O Brasil tá vendo Não, tá muito bom Olha, ele já vai brincar com o aniversariante, ó Muito legal esse buffet Só gente bacana aqui Ah, não Ah, não, vai Acho que eu vou embora Fala aí, bicho O que você achou do gelato? Recomendo Muito bom Recomendo? Recomendo Ah, recomendo Então tá bom Obrigado, hein, Marcelo Tem que pagar, filho Esquece, esquece Olha só, temos hoje a presença ilustre Da múmia na van Vamos, múmia É isso aí E é o seguinte A múmia fez um pedido A gente vai ter que aceitar, né? É, isso é verdade O bichão quer comer Você gostou do pedido dela? A verdade é o seguinte, cara Depois Fala O que é isso aqui, mano Alguém colocou alguma coisa aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ela gosta do que tem perigo Ela é um absurdo Chora na quadrilha dos loucos Moleque puto Que não emociona Não se apegue em nada Só sessão de combo De deck De balançadas E toca o funk Ela vai no chão E pro 2W Ela joga um não Muito sapequinha Ela está nevada Ela está nevada Ela está nevada